A CIDADE NO BRASIL No profundo substrato do planeta Espartanos e Marciais, os subsápiens Passaram anos sem conhecimento do mundo acima deles Agora estão determinados a conquistar tudo As duas facções, apesar de similares Estão travando batalha uma contra a outra Sem saber que são marionetes de um esquema ainda maior Uma terceira facção que reside ainda mais a fundo neste mundo Os antrosápiens Esperam pacientemente o momento certo Para atacar e tomar tudo de seus primos distantes Uh, sinistro Mas o destino de Petrópia é uma história para outro dia Por enquanto, avante! A CIDADE NO BRASIL